Olá pessoal, chegamos então ao final do nosso percurso por diferentes teorias linguísticas que nasceram após a publicação do curso de linguística geral em 1916. Então estamos falando de teorias linguísticas que se desenvolveram no século XX. Na nossa última aula tratamos do gerativismo, que como vocês devem lembrar se desenvolveu a partir da década de 50 nos Estados Unidos. Para essa aula de hoje vamos pensar então na relação entre linguagem e sociedade. Vejam que o próprio nome da teoria sociolinguística já aponta para essa relação entre língua e sociedade. Importante lembrar então que a sociolinguística é uma teoria que se desenvolveu justamente também pensando naquilo que o Ossosira havia excluído dos estudos dele. Então ela vai se voltar para essa relação entre língua e sociedade. Antes do Labov, que é o fundador da sociolinguística variacionista, outros estudiosos já se interessaram então pela fala ou pela enunciação. O Banveniste, por exemplo, chamava de enunciação, a fala de enunciação. E já se interessavam então pela fala e por aquele que fala. Então eu coloquei no livro de vocês, e vou repassar aqui rapidinho com vocês, alguns dos autores que se preocuparam com esse sujeito que fala ou com a fala. Então o primeiro deles é o Meie, que defendia que não se pode separar a história das línguas da história da cultura e da história da sociedade. O Bakhtin também dizia que a língua não é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada ou pelo ato psicofísico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal. No mesmo sentido, o Jacobson defendia que o ponto de partida do estudo, dos estudos linguísticos, é o processo comunicativo amplo. Então ele identifica os fatores constitutivos de todo o ato de comunicação verbal e pensa então no referente, na mensagem, no remetente também, no remetente, na mensagem, no destinatário, no contexto, no canal e o código. E o Banveniste pensa no uso entre a linguagem e a sociedade, que entre a língua e a sociedade não podem ser consideradas uma sem a outra, pois é na e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito. Então eu coloquei esses autores aqui, que embora não sejam estudados nesse ano por vocês, especificamente, com exceção do Jacobson, que vocês viram no funcionalismo, né? Mas todos eles vão pensar então nessa relação entre a língua e sociedade e pensar naquele que fala. Então, pensar naquilo que tinha sido deixado à margem dos estudos linguísticos pelo estruturalismo. Ainda nesse sentido, eu trago aqui algumas ciências que se ocuparam do uso da língua em contextos reais de uso, né? Então a gente está falando de outras teorias linguísticas que nasceram pensando nessa relação entre cultura e sociedade, entre sujeito e contexto. Então uma delas é a sociologia da linguagem, que trabalha com questões relativas à decadência e assimilação das línguas minoritárias, desenvolvimento do bilinguismo em nações socialmente complexas e planejamento linguístico em nações emergentes. A etnografia da comunicação, que descreve e analisa as formas dos eventos de fala, especificamente as regras que dirigem a seleção que o falante opera em função dos dados contextuais. E, por fim, a sociolinguística variacionista, ocupa-se da relação entre língua e sociedade. Por considerar a linguagem um fenômeno social, recorre às variações derivadas do contexto social para encontrar respostas para os problemas que emergem da variação inerente ao sistema linguístico. Então nessa aula, o nosso ponto de interesse é justamente a sociolinguística variacionista. Então é aquela parte da linguística que vai justamente explicar ou estudar a variação linguística. O que seria a variação linguística? São aqueles casos em que existe mais de um modo de falar a mesma coisa. Então, por exemplo, eu já dei esse mesmo exemplo nas aulas anteriores, quando a gente tem um grupo, uma comunidade de fala que fala nós fomos e um grupo, uma comunidade de fala que fala nós fomos. Então, qual que é a diferença? Por que há essa diferença? Se a gente for olhar só do ponto de vista sintático, a gente tem a mesma estrutura. O que nós temos é uma variação decorrente, como eu disse na outra aula, de uma questão social e certamente de grau de escolarização também. Por que se chama sociolinguística variacionista? Porque trabalha com a variação e também porque trabalha com dados e estatísticas e com programas de computador para quantificar a variação. Então, eu já vou falar um pouquinho mais disso, mas o termo, a palavra sociolinguística, ela foi usada pela primeira vez não pelo William Labov, que é o fundador da teoria, em 1963, mas por um outro linguista chamado William Bright. Então, é ele que dá o nome de sociolinguística, pensando justamente nessas relações entre a língua e a sociedade. E é considerado o fundador da sociolinguística variacionista, como eu já disse, o William Labov, que em 1963 publica um estudo sobre a variação linguística na ilha de Martas Vineyard, em Massachusetts, no qual destaca o papel decisivo dos fatores sociais, como a condição socioeconômica, idade, sexo, etnia e grau de escolaridade, dentre outros, que interferem no uso da língua. Então, o Labov fez um estudo com os moradores da ilha de Martas Vineyard, e chegou à conclusão, então, que a variação se dava em virtude desses fatores que eu acabei de mencionar. Então, a idade, o sexo, a etnia, grau de escolaridade. Segundo o Labov, a sociolinguística fornece o embasamento e os instrumentos necessários para comprovar que a linguagem em uso varia de forma sistemática e regular, e que essa variação é uma propriedade inerente aos sistemas linguísticos, fortemente marcados por motivações que emanam de dentro do próprio sistema linguístico e daqueles que estão fora dele, mas que nele interferem. A princípio, se acreditava, e talvez por isso a fala tenha sido deixada de lado de alguns estudos, que a fala é caótica e desorganizada. Então, a sociolinguística vai mostrar que a fala não é caótica e nem é desestruturada, nem é... é possível sistematizar o estudo da variação. Então, essa é a grande contribuição da sociolinguística para os estudos do século XX. A abordagem variacionista apoia-se em pressupostos teóricos que permitem sistematizar o aparente caos da comunicação cotidiana, demonstrando como uma variante se implementa ou desaparece em determinada língua. Então, como é que se faz uma pesquisa sociolinguística? É a partir sempre de um questionário estruturado que é aplicado aos informantes e aí já previamente estabelecido quais são esses informantes, então, por grau de escolaridade, por idade, por sexo, então, tudo isso é previsto antes, né? E depois de aplicado esse questionário, esses dados são jogados no computador em programas específicos e vão dar, então, resultados e é para esses resultados que o sociolinguista vai olhar, né? Então, ele vai ver quais são as possibilidades de ter sido usada uma variante ou outra. É isso, então, que a sociolinguística vai fazer. Qual é o objeto de estudo da sociolinguística? É o vernáculo. Então, o que é o vernáculo? Eu coloquei no livro e trago aqui também, o vernáculo é a língua falada em situações naturais e espontâneas de interação social do tipo comunicação face a face, em que o falando se preocupa mais com o que dizer do que com o como dizer de determinada comunidade. Então, por exemplo, quando se é feita a pesquisa sociolinguística, é preciso tomar muito cuidado porque o informante, ele pode ficar muito preocupado com a presença do gravador ou do pesquisador, né? Ou das duas coisas juntas e ficar muito preocupado em como dizer, né? E aí vai camuflar, então, o estudo, né? Vai pulverizar as possibilidades, as hipóteses. Então, se recomenda que, quando se aplica os questionários, seja feito face a face, como eu disse aqui, né? Mas que seja da maneira mais natural possível, né? Em contextos mais naturais possíveis. Então, não tirar o informante do lugar onde ele vive, não tirar do lugar onde ele trabalha, né? Para que ele não fique tão preocupado em usar uma outra variante que não seja a que ele usa cotidianamente. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. O objetivo da sociolinguística é, então, analisar e sistematizar as variantes usadas por uma mesma comunidade linguística, isto é, por um conjunto de pessoas que interagem verbalmente e que compartilham do mesmo conjunto de normas. E por esse viés, então, a gente vai pensar a língua como heterogênea e dinâmica, né? Isto é, ela está em constante movimento, ela não é sempre igual. Quem pensava que a língua era sempre igual, que a língua era homogênea, eram os estruturalistas, né? Então, parte-se da classificação dos fatos linguísticos porque vêem a língua como homogênea. E os sociolinguísticos vão fazer justamente o processo contrário, né? Pensar que a língua, ela varia, ela muda, ela está em constante modificação. O exemplo mais claro que eu costumo dar aqui é que hoje em dia, na pressa que a gente anda e todo mundo usa muito o WhatsApp, né? Que é o meio de comunicação talvez mais rápido que a gente tem agora. Ninguém escreve mais você inteiro, completo. A gente escreve você. Aliás, no WhatsApp a gente usa o maior número de abreviações possíveis, né? Por quê? Porque a finalidade é justamente uma comunicação rápida, né? Mas se a gente for analisar diacronicamente, esse EVC vem de você, que vem de vossa mercê, que vem de vossa mercê, né? Então, esse é um exemplo bem básico, né? Bem elementar para mostrar como a língua varia. E aí, uma das coisas que a gente costuma dizer é que toda mudança na língua é resultado de uma variação. Mas nem toda variação implica necessariamente uma mudança, né? Então, por exemplo, o EVC já entrou no léxico da língua, né? O que significa entrar no léxico da língua? Fazer parte do conjunto de palavras que pertence a uma língua, né? Então, o EVC já usou, já entrou no léxico da língua. Então, essa mudança de você para você em contextos informais, deixemos bem claro, né? É resultado da variação. Mas isso não implica que toda variação vai fazer com que a língua mude. Às vezes, tem, por exemplo, o nós fumo, né? É uma variação, mas mesmo que seja usada por muito tempo, não vai entrar, não vai ser considerada uma variante prestigiada socialmente, né? Então, nesse sentido que a gente diz que a mudança é o resultado da variação, mas nem toda variação necessariamente implica em mudança. Eu coloquei aqui alguns tipos de variação, né? Depois a gente vai nos polos também estudar mais um pouquinho disso, sobre isso, mas eu coloquei para vocês perceberem quais são os tipos de variação que existem. A possibilidade de uma língua variar. Então, a primeira é a variação regional. Como o nome já diz, diz respeito à variação derivada das distâncias espaciais. Então, as diferentes cidades, estados, países. Por exemplo, o clássico exemplo que é aqui no sul, né? Aqui na região, na nossa região, nós chamamos aquele tubérculo branco de mandioca, né? Mas existem outras regiões que chamam de aipim, de macaxeira, né? O estojo, aqui em Guarapuava usamos estojo, mas tem regiões que usam penal, né? Então, é uma variação lexical, mas de cunho regional, né? Então, diz respeito a uma variação ou outra. Uma coisa que é importante lembrar é que não existe variante melhor ou pior, né? O que existe são diferenças, mas não existe uma variante melhor ou pior, tá? Agora, uma coisa que eu já vou dizer pra frente, né? Quanto mais próxima da norma culta da língua, é mais conservadora a variante e mais admitida socialmente. Quanto mais longe da norma culta, mais estigmatizada, processo contrário, né? A variação social associada à variação decorrente de faixa etária, grau de escolaridade e grupo social. Então, aqui o clássico, nós fomos e nós fomos, né? Então, é um tipo de variação decorrente de escolaridade e grupo social. Ou, por exemplo, ao invés de falar mulher, falar mulher, né? Então, mulher também é uma variação social que tem como ponto de partida o grau de escolaridade e o grupo social. E a variação de registro produzida em razão do grau de formalidade ou informalidade do contexto interacional ou do meio utilizado para comunicação. Como eu falei pra vocês agora, a gente tem usado bastante o WhatsApp, né? Especialmente agora, quando ficamos trancados aí dois anos, né? O WhatsApp funcionou bem, bastante, né? Foi bem eficiente. Então, essa variação de registro também decorre do meio com o qual eu vou usar a linguagem. Por exemplo, a linguagem que eu uso pro WhatsApp não é a mesma que eu vou usar num ofício, por exemplo. ou numa carta pra uma autoridade, né? Ou num bilhete pra um amigo. Então, quer dizer, eu vou adequar a linguagem ao grau de formalidade ou informalidade. Por fim, eu coloquei que as variantes de uma comunidade de fala encontram-se sempre em relação de concorrência. padrão, não padrão, conservadores e inovadoras de prestígio e estigmatizada. Então, eu falei pra vocês que há na sociedade sempre esse embate entre a variante padrão e a não padrão, né? E eu já falei que a padrão é sempre a conservadora e a não padrão é sempre a inovadora. E, por consequência, a padrão é conservadora e a de prestígio, né? E a não padrão é sempre estigmatizada. Então, essa variante estigmatizada é usada normalmente por grupos minoritários, como eu já falei, e são estigmatizadas porque se distanciam muito da norma culta da língua. Uma variedade padrão pode tornar-se não padrão pelo uso e outra considerada não padrão pode vir a ser considerada padrão ao longo dos tempos. Por que acontece esse movimento de não padrão para padrão e de padrão para não padrão? Porque a linguagem é dinâmica, né? E a língua em uso ela vai se modificando. Então, ela nunca é estática. A gente não pode pensar que a língua é estática, né? E quando a gente pensa que a língua não é estática, a gente está justamente aceitando, né? é que a língua pode pode haver mudanças na língua. Para a sociolinguística, a língua é, então, um fator importante na identificação dos grupos e um instrumento de demarcação das diferenças sociais. Quem não corresponde às convenções expectativas pode receber algum tipo de penalização ou sanção. E é um equívoco, então, pensar, como eu falei no início, que a linguagem falada, a parte que o sócio deixou de lado, que deixou a margem dos estudos linguísticos, é caótico e desorganizado, né? Então, como eu disse, e aqui eu dei uma breve passada pela sociolinguística, mas quem se interessar no material de vocês eu deixei outras outras indicações de leitura, né? Que vocês vão ver que justamente a gente pensa nessa relação entre linguagem e sociedade, isto é, como é que essa língua em uso, ela vai se transformando, ela vai modificando para chegar no que estamos, no que estamos hoje, né? Então, nessas aulas, eu fui mostrando para vocês diferentes teorias linguísticas e mostrando como cada uma dessas teorias linguísticas compreende a língua e a linguagem, né? Então, começamos pelo estruturalismo, e aí eu já falei no começo dessa aula, né? Que a gente viu as teorias linguísticas fundadas no século XX, a partir da publicação do curso de linguística geral. Então, passamos pelo estruturalismo, que pensa nas relações internas do sistema. Depois, no funcionalismo, que pensa na linguagem em situações reais de uso. Depois, pelo gerativismo, que vai pensar a língua como um sistema de regras idêntico para todos os falantes, né? E, por fim, a sociolinguística, que trata, então, dessas relações entre a linguagem e a sociedade. Espero que o material que vocês têm em mão seja bastante elucidativo e as possíveis questões e dúvidas podem ser trazidas, então, de preferência por escrito na minha ida aos polos. Então, bons estudos a todos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto